A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Controladoria Geral, promove entre os estudantes da Rede Municipal de Ensino Estadual e a Rede Privada, a segunda edição do projeto Game da Cidadania, desenvolvido pela Controladoria Geral da União. O jogo é uma atividade lúdica, interativa e virtual e tem como objetivo estimular a reflexão e a conduta ética e cidadã entre os jovens. Observe bem essa cena. Se fosse você a presenciando, devolveria o dinheiro ao dono? Esta é uma questão de honestidade que vez ou outra permeia a discussão de convivência em sociedade. E o assunto virou pauta da Controladoria Geral da União, que desenvolveu o projeto Game da Cidadania, um jogo que visa despertar a consciência ética, crítica e social de alunos brasileiros com idade entre 11 e 17 anos. Estudantes de Governador Valadares estão inseridos na dinâmica, sob coordenação da Controladoria Geral do município. Na verdade, a criança é convidada a se colocar na condição de um personagem, onde ele vai encontrar desafios do dia a dia, em que ele terá que lidar com situações em que ele vai agir de maneira ética e honesta ou não. A partir do momento que ele agir da maneira correta, responder corretamente ao questionário, ele vai avançando de fase e será aprovado nessa primeira etapa. Aí ele vai estar apto para passar para a segunda etapa, que é gravar um vídeo sobre o tema do jogo. Nesta terça-feira, alunos da Escola Municipal Professora Rosalva Simões, no bairro Nova Vilabretas, começaram a ter contato com a conduta de consciência cidadã que a proposta apresenta. O Gabriel não perdeu tempo e foi logo se inscrevendo para participar. Ele deseja tirar dessa diversão aprendizados para uma vida inteira. É bem importante, sim, para que você, quando estiver adulto, seja consciente e seja bem honesto. Caso encontre um dinheiro no chão e veja qual foi a pessoa, entregarei, avisarei ela para tomar mais cuidado e que ela tenha bastante cuidado com essas coisas, porque nem sempre vão ter pessoas honestas no mundo. O desafio é dividido em duas etapas, por meio de um aplicativo que pode ser encontrado dentro do site Portalzinho Valadares. Nesta primeira fase, o candidato responde questões éticas, similares às que aparecem no dia a dia. Aqueles que superarem as atividades avançam no game. Em seguida, deverão gravar um vídeo de até um minuto, abordando o que aprenderam nos assuntos trabalhados no jogo da cidadania. Informações para a gente ser honesto quando maiores de idade. Porque assim que a gente crescer, a gente vai ter consciência do que é ética e honestidade. Os autores dos 10 melhores vídeos serão premiados, sem distinção de posição, com um notebook novinho. No entanto, como explica o controlador geral do município, Luciano Souto, a melhor recompensa que pode vir com as ações são adultos livres no futuro de um mal enraizado no país, que é a corrupção. Crianças e adolescentes de 11 a 17 anos de todo o Brasil podem participar. E a nossa expectativa é a melhor possível, na verdade. O que a gente espera é uma maior conscientização dessa população, dos jovens e adolescentes, que são o futuro do nosso Brasil. E a gente precisa trabalhar muito agora esses valores, sobretudo a questão da honestidade, de uma expectativa de que essa pessoa possa ser um cidadão consciente, íntegro e honesto. E a gente possa melhorar a nossa sociedade cada vez mais. Participação conferida e confirmada, o Arthur já está em cima do lance na jogada. Ele quer se envolver muito com as informações contidas no processo informatizado e aplicá-las desde agora. Você já vai estar aprendendo a conviver no futuro, para ter uma convivência com uma pessoa, ter uma convivência no trabalho e etc. Bom, as inscrições estão abertas até o dia 30 deste mês, domingo. Adolescentes e jovens que tenham a idade de 11 a 17 anos podem participar gratuitamente. Para se inscrever, basta acessar o endereço eletrônico portalzinho.valadares.mg.gov.br e clicar no ícone jogos, que fica do lado esquerdo da tela.